E nós estamos direto do QG do aplicativo Pede o Menu e recebemos o diretor de tecnologia, Dersido Santos. Dersido, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa Destaque. Eu gostaria que você falasse com a gente sobre o programa de pontos do aplicativo. Sim, nosso aplicativo tem um programa exclusivo de pontos, onde o usuário faz uma compra, fez o pedido, o pedido chegou, o lojista confirma o pedido. A partir do momento que ele confirmou e chegou esse pedido para o cliente, automaticamente os pontos já caem na conta do usuário. É muito simples. Depois que ele recebeu esses pontos, ele pode usar e ir acumulando vários pontos a cada compra que ele faz e, de repente, na hora que ele juntou uma determinada quantidade de pontos, ele pode simplesmente usar para fazer outro pedido de forma gratuitamente, gratuito, dentro do aplicativo. Os pontos são válidos, só ressaltando, apenas dentro do nosso aplicativo, dentro da nossa plataforma. Quais são os benefícios desse programa de pontos? Bem, o primeiro, para o usuário, a melhor forma para ele é economizar, em primeiro caso. Às vezes você fez vários pedidos, foi juntando lá. É como se fosse um cofrinho do pé de um menu, vamos dizer assim. Então, você fez um pedido, fez outro e você vai juntando lá nesse cofrinho. Uma certa hora, você resolve falar assim, não, agora eu vou gastar os meus pontos. Então, você escolhe lá um pedido em qualquer empresa da rede e usa os seus pontos. Então, se os pontos que você tiver acumulado for referente ao equivalente ao valor do pedido que você estiver fazendo, o pedido acaba saindo aí de graça para você. Então, bateu a fome? Pede o menu!